A meditação de hoje é para ajudar você a se conectar e se comunicar com a sua chama gêmea. Para que isso aconteça, tudo o que você precisa é de uma mente aberta e a capacidade de encontrar um pouco de paz por alguns minutos. Essa meditação também funciona se houver uma pessoa específica com quem você gostaria de se comunicar. Uma pessoa específica, um pretendente com quem você quer se conectar ou mesmo um ex que você acredita que talvez seja a sua alma gêmea e você gostaria de se reconciliar. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Permita-se encontrar uma posição confortável, de preferência longe de distrações para você se concentrar totalmente na técnica. Quando estiver confortável e relaxado, feche os seus olhos suavemente e relaxe. Respire fundo, enchendo seus pulmões totalmente de ar, como se fossem um balão. Pode deixar o ar dentro dos seus pulmões por alguns segundos e depois, lentamente, ao expirar, permita-se entrar ainda mais nesse momento presente. Quando você se sentir calmo, tranquilo e presente, visualize a sua chama gêmea ou a pessoa específica com quem você deseja se conectar agora. Se você ainda não tem a visualização dessa pessoa, se você ainda não a encontrou nessa realidade física, tudo bem, você ainda pode sentir a energia dessa pessoa. Você pode sentir a presença dela. Você pode sentir como você se sente quando pensa em se conectar com a sua alma gêmea. Sinta essa sensação de estar conectado a uma pessoa tão especial. Traga essa pessoa para perto de você. Sinta como essa pessoa faz você se sentir. Sinta essa energia. Sinta o calor. Sinta o amor. E sinta a compreensão agora. Enquanto traz a pessoa para mais perto. Você traz essa energia para mais perto. E todos esses sentimentos se intensificam. E enquanto você está aqui, perceba que vocês dois agora estão cercados por uma luz branca. Essa bela luz branca, brilhante, está cercando os dois. E abrangendo todo esse amor, essa compreensão, essa conexão. Essa luz cintilante está trazendo todo o amor dentro de si. E vocês dois estão juntos, lindamente, dentro dessa luz branca, pura de paz e amor. E essa luz intensifica a conexão entre vocês. Se agora você sentir os seus dedos, as suas mãos ou qualquer parte de você formigando levemente, isso é perfeitamente normal. Pode ficar tranquilo. Apenas descanse e relaxe, sabendo que essa conexão está aqui e que vocês dois estão juntos agora. Essa luz branca está protegendo vocês dois, protegendo seu amor, protegendo sua conexão. E ela está sempre aqui. E agora, porque você está focando nela, você sente a intensidade dessa luz. Permita-se estar aqui e sentir isso. Quando você está completamente aqui, é dentro desse espaço, dentro dessa luz branca, que a comunicação entre vocês se torna mais forte. A conexão se torna natural e você sente esse fluxo de energia. Essa luz branca é um transmissor de tudo o que flui entre vocês dois. E nós vamos tirar pleno proveito disso para aumentar o amor entre vocês e permitir uma abertura para receber uma mensagem. Vamos abrir os portais de comunicação, permitindo que nossos corações se abram para uma comunicação intuitiva de coração para coração. Vamos utilizar essa luz para isso. Enquanto você e a sua chama gêmea estão envolvidos nessa bolha de luz branca, de frente um para o outro, confie e permita que o seu coração se abra. Imagine uma linda luz cor-de-rosa fluindo do seu coração diretamente para o coração do outro. Isso une vocês dois, conecta vocês, junta vocês como um só. E enquanto você descansa e relaxa, focando e sentindo o fluxo de amor entre os seus corações, sentindo a energia que está sendo transmitida entre vocês dois, você sabe que você está aberto para receber qualquer mensagem de amor da sua alma gêmea agora mesmo. E você se aprofunda ainda mais nessa conexão de amor, nessa conexão de unidade, nessa conexão de totalidade. E sentir essa conexão é a coisa mais natural do mundo. Se por um acaso surgirem pensamentos aleatórios, apenas traga o seu foco de volta para focar na luz, focar na conexão, focar na energia entre vocês dois. Essa energia está circulando entre vocês dois, fazendo você se sentir como um só com a pessoa. Vocês estão conectados, vocês estão aqui agora em unidade. E saiba que o que você está sentindo através dessa luz rosa vem diretamente da sua alma gêmea. E o que ela está sentindo vem diretamente de você. Vocês dois são um só e são o mesmo. E agora você está se lembrando disso. E você percebe e se aprofunda ainda mais. Relaxa ainda mais. Você está perfeitamente aberto e alinhado. Vocês são um só. Permita-se notar como você se sente. Aproveite agora essa sensação. E agora vamos abrir mais um portal de conexão entre vocês dois. Você ainda está dentro dessa luz branca. E a luz rosa está conectando os seus dois centros do coração. E agora vamos conectá-los intuitivamente através do seu terceiro olho. Que é a região entre as sobrancelhas. Então imagine que do seu terceiro olho sai agora uma bela luz de cor lilás. E ela está irradiando diretamente para o terceiro olho da pessoa. Conectando vocês intuitivamente. Isso pode ser algo bastante intenso para alguns. Respire e saiba que você está totalmente seguro. Você está mais seguro do que jamais esteve. E nada além de amor e positividade pode vir até você agora. Saiba disso. Você está seguro. Sinta o seu centro de intuição se abrindo. Conectando você ainda mais a sua chama gêmea. Essa luz lilás. A mais bela luz lilás que você já viu. Conectando seus centros de intuição juntos. E saiba que tudo que é enviado é enviado com amor e verdade. Nada mais pode existir nesse espaço. Isso é puramente amor, paz e verdade. E agora que você está aqui, traga a intenção de receber uma mensagem que a sua alma gêmea deseje enviar para você agora. Você não precisa fazer nada além de definir essa intenção e estar aberto. Esteja aberto para receber uma mensagem da sua alma gêmea. Essa mensagem pode vir na forma de uma imagem, de um sentimento ou de um conhecimento. Pode ser uma intuição que vem para você agora. E também pode ser que a mensagem não venha nesse exato momento. Mas no momento certo ela vai vir. Pode ser daqui a algumas horas, alguns dias ou até algumas semanas. No momento certo você vai receber essa mensagem. Esteja aberto para receber qualquer coisa que possa vir. E se você recebeu alguma mensagem, alguma intuição, alguma imagem, alguma informação. Então agora agradeça a sua alma gêmea por ter compartilhado isso com você. Imagine que você abraça a pessoa e a agradece. Agora, através dessa luz lilás que une vocês, imagine que você também envia uma mensagem para a sua alma gêmea. Envie a mensagem que você gostaria que o outro recebesse. Pode ser uma frase, um sentimento, uma informação, uma visão de futuro. Seguro o que você quiser. Toque na luz lilás conectando vocês, segurando vocês juntos e envie qualquer mensagem que você gostaria que a pessoa recebesse. Veja claramente que essa mensagem que você enviou foi recebida e compreendida por ele. O outro recebeu essa mensagem, entendeu e assimilou. Você pode ver que ele incorporou o conteúdo dessa mensagem. E você pode abraçar a pessoa e agradecer por essa conexão. Agora imagine essa comunicação, essa conexão sendo aterrada na realidade física agora. Porque essa conexão já está disponível aqui na nossa realidade física. Defina a intenção de trazer essa conexão para a sua realidade física. Ela já está disponível. O espaço em que vocês estão juntos agora é muito poderoso. Milagres podem acontecer se você acreditar e definir claramente essa intenção. Você também pode definir a intenção de que essa comunicação intuitiva permaneça aberta. E que você esteja sempre ciente quando estiver se comunicando intuitivamente um com o outro. Você pode definir essa intenção agora. E assim será. Quando você estiver pronto, pode ir voltando lentamente. Voltando para essa realidade física. E permita que as luzes que você viu voltem para dentro de você. Essas luzes estão sempre dentro de você. E lentamente, quando você sentir que você está pronto, pode abrir os olhos suavemente. Sabendo que essa conexão está sempre com você. E sempre disponível para você. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O amor faz parte da minha vida. O amor faz parte da minha vida. Eu vou passar agora algumas instruções bem importantes. A rapidez dos resultados dessa meditação depende de você conseguir manter a sua vibração elevada. Você precisa manter um estado de paz interior. Um estado de calma pela maior quantidade de tempo que você conseguir. Só hoje? Não. Sempre. Esse deve ser o seu estado natural. Um estado de paz interior. Você não precisa ficar saltitando de alegria. Não. Não é necessário. Mas sim um estado de calma, de tranquilidade, de confiança no processo. Sem ficar ansioso, estressado, reclamando. Gente, manter a calma é um treino. Um treino diário. Todos os dias decida que você vai manter a sua calma. Você vai resolver as coisas com calma. Sem ficar se estressando. Sem ficar resmungando. Isso é sério. A cocriação depende da sua vibração se manter elevada. E a forma de fazer isso é manter um bom astral. Quanto mais paz interior você sentir ao longo dos dias, mais rápido você consegue ter bons resultados. Teste e depois volte aqui e me contar se eu estou certa. E lembre-se que eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar a atrair o amor, o sucesso e a felicidade. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista tudo porque cada vídeo se complementa e pode te ajudar ainda mais a entender e aplicar essas técnicas. Até!